Se você soubesse o poder que a música tem Quando Deus quis fazer um pacto com o povo Ele disse para eles, se vocês quebrarem isso, trarei juízo sobre vocês Ele disse a Moisés, Moisés, escreve isso em forma de cântico Para que os filhos de Israel não esqueçam da minha aliança O motivo do louvor é fazer com que eu decore a palavra de Deus E vou te dizer mais Sabe, segundo Martinho Lutero Uma das maiores formas da propagação da reforma protestante Lutero diz, não foram as 95 teses Na porta da catedral de Itenberg Foram seus 37 hinos Que ajudaram a difundir a reforma protestante em toda a Europa e o mundo Qual foi a causa do avanço e explosão do metodismo wesleyano? Os hinos de Carlos Wesley Meu irmão, a música tem um poder tão grande Se você lembrar na década de 60, a ditadura militar Geraldo Van Der compõe uma música Para não dizer que não falei de flores Caminhando e cantando, seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Caminhando e cantando Essa música sozinha Foi responsável Por tirar milhões de jovens das suas casas Influenciá-los Contra a ditadura militar E ela foi um dos marcos para a ditadura cair Uma única música Você está vendo a força que a música tem? A força A música propaga ideias Por exemplo O destoque de 70 Sexo, drogas e rock and roll Influenciou uma geração inteira Com aquele evento musical E até hoje colhemos frutos De onde você acha que veio? O advento do contraceptivo Anticoncepcional Do preservativo, camisinha E da liberalidade do sexo Entre os solteiros Que se tornou o normal O destoque Sexo, drogas e rock and roll A música propaga ideia A música Ela ensina Ela muda e forma opiniões Agora sabe o que está acontecendo? O louvor evangélico brasileiro Não só está fazendo o que foi prescrito Ensinar doutrina Cantar a palavra Memorizar as escrituras Propagar a doutrina Da justificação Da expiação Da propiciação Ah, propagar meu irmão Os atributos de Deus Louvores que deveriam ser Cristocêntricos Imagina aquele louvor Diante do trono Do alto Deus Tenho completo e bom favor Meu sumo sacerdote amor Sempre intercede ao meu favor Quando o satã me vem tentar Dos meus pecados me lembrar Eu olho ao alto e lá está Aquele que pôs um fim em meu pecado O justo Deus se satisfez Minha alma impura libertou Ao ver Jesus Morre O que é isso? Ela devia fazer isso Ela não só faz Como faz o contrário Olha como que satanás É inteligente e sutil Quem doutrina E quem dita Teologia brasileira É o louvor O louvor propaga ideia Doutrina O louvor Forma pensamentos E personalidades Ok Então quando você vê alguém Explodir nas rádios Com tem sabor de mel Com Entra na minha casa Com Esses corinhos pentecostais Ou com essas músicas Contemporâneas Eles não só Estão deixando de fazer O que está para escrito Mas eles estão Disseminando heresia Disseminando Engano Disseminando Blasfêmias Mostrando um Deus Carnal Um Deus Que não infunde terror Um Deus Humano Imediatista Estão tirando A obra de Cristo Ensinando Meu irmão Heresias E blasfêmias É isso Que esses cantores Contemporâneos Estão fazendo Deixando de fazer O que é prescrito Para o louvor Ensinando Exatamente O oposto E a música evangélica Brasileira Tem uma força Que você não tem ideia Ela dita a maneira Ela dita a maneira do crente Orar Do crente Crer Ela mostra o perfil De quem é Deus E quem é Cristo Ela tem mostrado Uma caricatura Falsa e pobre Ela tem pegado Ela tem pegado Ela tem pegado a expiação De Cristo Santo Evangelho E ela tem Imaculado Então há uma ignorância Profunda No louvor Voltemos as escrituras Cantemos as escrituras Ensinemos doutrina Através da música Ensinemos os atributos De Deus Na música Mostremos o Evangelho Através do louvor E Cristo Centrado Em todas as letras Dos nossos louvores Amém Amém